Olá aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina aplicativos computacionais neste primeiro período do curso técnico de informática. Eu sou professora Josiane, sou formada em redes de computadores pelo IFES Campus Colatina e especialista em informática na educação pelo IFES Campus Serra. Eu já trabalhei com suporte em tecnologias, suporte a sistemas, manutenção em bancos de dados, treinamentos e já lecionei em cursos de formação profissional. Atualmente, leciono no IFES Campus Colatina nas seguintes disciplinas, técnicas de programação, modelagem de dados, aplicativos computacionais, protocolos e serviços de redes. Nesta nossa disciplina de aplicativos computacionais, você conhecerá as principais ferramentas de escritório em plataforma livre e estará apto a elaborar documentos de texto, a criar e manipular planilhas eletrônicas e a criar apresentações de slides. Nós estudaremos através do software LibreOffice as ferramentas LibreOffice Writer, LibreOffice Calc e LibreOffice Impress. Quanto à avaliação da disciplina, faremos duas provas de 30 pontos cada uma e teremos 40 pontos divididos entre atividades diversas. Com relação à nossa bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base materiais referência no tema. É muito importante que cada tarefa seja feita no prazo certo. Não deixe acumular matéria e nem atividades para o último dia. Planejamento é essencial. Não deixe de estudar, não deixe de ler bons materiais, não deixe de se atualizar, porque a informática está constantemente evoluindo. Então, é a sua dedicação que fará a diferença. Um forte abraço a todos vocês.